A paz e Deus com todos, eu sou a Tereza Cristina, eu sou o Felipe Abraão, esse é meu filho Felipe Abraão, de 11 anos, e hoje ele vai contar pra vocês como que é um pouquinho das escolas aqui na Espanha, dos perrengues que ele passou aqui no início, quando chegou aqui, né Felipe? Para quem tem filho e está querendo vir para a Cataluña, aqui cada estado é autônomo, tem as suas regras, tem as suas diretrizes, suas leis e seu próprio idioma, tem várias comunidades autônomas aqui na Espanha que tem seu próprio idioma e aqui na Cataluña é dessa forma, aqui falamos o catalã, o catalão, né Felipe? E como que foi o primeiro dia de aula seu na escola? Foi bom, no primeiro dia de aula eu cheguei lá na escola, veio da sala de aula, aí passou um tempo e a professora falou, saia, aí os pessoal sentou e eu fiquei na fila Você ficou de pé? Sim E ela estava querendo dizer o que? Senta, na cadeira E aí, como que foi para você entender o primeiro dia de aula? Não sei, eu não entendia nada, eu não sabia nem... Nem o que era catalã Você não sabia nem o que era catalã, chegamos aqui, né, caímos de paraquedas Nós pesquisamos a respeito da Cataluña, não tinha nenhum vídeo, né, de algum brasileiro que vivesse aqui falando sobre o assunto, sobre o tema E algumas pessoas falaram pra gente que sim, que aqui era diferente, que aqui falava outro idioma Mas a gente falou, como assim, gente, um país, né, Espanha, como que fala outro idioma? E é verdade, gente, quando a gente chega na escola, aqui se fala o catalão, os livros são todos em catalão, né, as professoras não falam nenhuma palavra em castellano Pra criança realmente aprender, né, e falar como que foi a sua experiência Você pediu pra ir no banheiro? Aí no primeiro dia de aula, eu cheguei e eu fui perguntar onde que era o banheiro É, pra professora Aí ela falou, hã? Ela não entendeu nada que eu falei Que era a casa de banho, né, você perguntou a casa de banho? Não, eu falei, é assim, eu falei a casa de banho Você veio de Portugal, você veio com costume português E aí você não sabia? E quem te ensinou? Eu não sabia nada Aí ela pegou o tradutor pra ver Pra ver coisar, o que que era Aí foi lá O carro de banho Ela botou o lavabo Aí ela falou pro... Aí eu falei, então vai lá Aí eu falei, mas eu não sei onde que tá Aí ela falou Ele não conhecia a escola, não conhecia nada Eu não conhecia nada Aí ela falou pro... Pro Raul Que é o menino da minha sala Me levar até lá ao banheiro, onde que era Aí eu fui Raul é um romeno A sala de aladê tem vários imigrantes, gente Acho que 15%, 20% da sala é espanhol, né? Esse é tudo imigrante Chileno, boliviano, venezuelano, romeno Brasileiro Só tem um Abraão, né? O único brasileiro da escola Agora chegou mais um, né? Não, chegou mais um Chegou mais um aluno Entrou mais um aluno esse ano Mas... Não tinha ninguém na sala de aula que entendesse que o Abraão falava Só o Abraão que falava português O restante das crianças falava tudo assim Outros idiomas Árabe, que tem muitos marroquinos, né? Crianças do Marrocos Outros que falam tudo castelhano E o Abraão fez amizade com um menino que fala castelhano, né? Que veio da Venezuela E esse amigo começou a ajudar o Abraão Mas na primeira semana foi bastante difícil, né? Bastante perrengue A professora foi muito paciente Graças a Deus Uma professora excelente Que entrava no Google Tradutor A professora Esté, né? E ali traduzia a matéria para o Abraão em português Para o Abraão aprender E foi assim que ele começou a aprender A estudar aqui na escola Agora depende da sala Depende dos professores, né? Eu aprendi o castelhano Um mês Dois meses O castelhano é mais fácil para a gente aprender, né? Aí o catalano não sei Eu só sei um pouquinho O catalano para nós é bem mais difícil, né? Eu entendo o que eles falam Mas eu não sei falar várias palavras E ainda por cima Quando você lê É muito mais diferente do que quando você fala É porque o A pronuncia E, né? Meu Deus É, gente Aqui O catalano para a gente entender Eles falando é mais fácil Para a gente falar E para escrever Eu acho muito, muito complicado É muito, muito difícil mesmo Para vocês que já estão querendo vir para a Catalunha Coloca as crianças para aprender Para ler algum texto Porque para a gente Às vezes você não consegue entender O que eles estão falando Até a gente está falando Eu não consigo entender, não Muitas vezes eu não entendo Eles usam muito X também Nas palavras Sim Tipo Aramatês Agora mesmo Sim E aí fala alguma coisa Que você deu risada Que achou engraçado Quando a professora falou Foi quando a professora falou É É É É Que é Uma menina Aquela Aquela menina Vem aqui Chamou a menina Ô noia Bem aqui Sim Noia E noia E noia Aqui significa Garota Menina Menina Noia Gente Para nós Noia No Brasil Aí o Abrão disse que deu risada O amigo do lado dele Por que você está rindo Aí ele explicou Aí eu expliquei E daí foi tipo Um mês Que eu já aprendi Falar espanhol Aí você começou A conversar com o amigo Sim Aí eu falei Aí Eu estava com uma professora De música Aí eu falei Que eu tinha um violino Tá Aí eu falei Que Falei para ela Para o Santiago Que era meu amigo Também levou ela E falei para ele Que noia no Brasil Era tipo ladrão É mais ou menos isso E já aconteceu Alguma coisa assim Algum preconceito Alguma coisa Que já tiveram preconceito Contra o Brasil Contra você Sim Eu fiquei com raiva Naquela hora Mas depois eu Depois passou E fizeram amizade de novo Aí eu estava jogando bola Aí Sozinha Porque tinha uma bola Aí chegou Outros meninos Da minha sala Para jogar também Outros espanhóis Sim Os espanhóis Aí chegou lá Um menino Aí eu não sabia Jogar direito Eu errei Assim o chute Aí ele falou Vai para a selva Para prender lá Com os macacos Jogar bola Aí o Abrão Pegou e veio para casa Cheguei em casa Jorando bravo Não Eu cheguei bravo Chegou bravo em casa Que o menino Tinha mandado ele Para a selva Vai Volta para a selva Do Brasil Lá para prender Com os macacos Aí eu tive vontade De falar assim Mas lá no Brasil Não tem selva Tem mais cidade Que aqui Aí eu falei É porque eles não conhecem O Brasil Abrão Porque eles acham Que o Brasil Só é a Amazônia Futebol e samba E eles ficam decepcionados Que o Abrão Não jogava futebol bem E acharam que todo brasileiro Aprende futebol Desde que nasce Já nasce jogando futebol Dando piruleta E aí na hora Eu não sabia se eu ria Se eu chorava Com o Abrão aqui em casa Aí conversei com ele Daqui a pouco ele voltou De outro dia Fez as passas E está jogando futebol Até hoje com os meninos É assim mesmo gente A gente se levava tudo A pé da letra Agora eu estou um pouquinho De nada Falar para ele assim A gente mora na selva de pedra Nós moramos na selva de pedra Você vê São Paulo Tem uma árvore mais E o que mais que aconteceu? Tá Três meses depois Que tinha acabado de chegar Sim Que tinha acabado de chegar Chegou lá um menino Que se chamava Aymo Que ele era marroquino Aí Lá na sala de aula Eu falei Helicóptero errado Em espanhol Aí ele começou A ficar rindo de mim No meio da sala E aí ele começou A fazer bullying com o Abrão Direto rindo Que o Abrão falava Mal castelhano né Aí ele ficava fazendo bullying Com o Abrão Que o Abrão falava mal Castelhano Aí depois eu falei Para o Abrão Abrão você não tem Um pai depois passa Depois o Abrão fez amizade É assim gente Virou amigo Mas no início Era assim No início o Abrão Passou uns perrengues Algumas coisas Mas eu não levava nada Ao pé da letra né Falar para ele Você conversa Você fala Ou você sai de perto né E você se ofender Por tudo que fala com você E a gente sempre vê Os dois lados né Se a pessoa faz isso com ele Porque também já passou né Geralmente A pessoa que comete o bullying Porque já sofreu bullying também né E eu falo Nossa como que ele dá risada de você Sendo que ele também Não fala bem o castelhano né Não falava bem O Abrão achava que ele falava bem Mas é porque o Abrão Não sabia falar direito né Depois que o Abrão Começou a entender o castelhano Viu que ele não falava bem o castelhano né Mas É assim São uns perrengues Que a gente passa no início Quando chega aqui Até se adaptar né Aí no segundo ano Ele já não voltou mais Lá naquela escola É que eles vão pro Marrocos novamente né Os meninos tem que voltar Pra estudar Pra estudar o idioma E ele nunca mais voltou Aí ele nunca mais voltou né Ele foi embora no outro ano Mas aí o Abrão Já tinha feito as pazes com ele Já tinha sido amigo E aí no início O Abrão Não queria morar aqui mais Queria voltar pra Portugal Não tava se adaptando ao catalã Falava que queria morar na Espanha Não na Catalunha Porque aqui era outro país Aqui não é outro país minha filha Aqui é da Espanha também Mas mãe aqui não é Espanha Aqui fala catalão Mãe aqui Por que que aqui fala outro idioma Aí tive que explicar pra ele Hoje em dia ele entendeu Por que que fala outro idioma aqui né Toda a história da Catalunha E é assim gente No início A criança né Precisa de um apoio Muito grande Os pais também ficam apavorados A gente às vezes não sabe nem Por onde começar O que fazer Mas muitas coisas A gente não tem que ficar levando A pé da letra né Eu falo pro Abrão Você sofria bullying no Brasil Já passou por perrengue no Brasil Já passou por perrengue em Portugal Vai passar por perrengue aqui Em qualquer lugar que você for E se a gente voltar pro Brasil Agora de novo Depende da cidade que você vai morar Do estado Do local Você vai passar por alguma coisa Sempre vai passar Sempre vai haver Né Esse tempo atrás Nós estávamos Analisando né Viver ali na região de Curitiba Nós temos família Que mora em Curitiba E tava falando Com nossos familiares Né Nossos irmãos Que moram lá E aí eu falei pro Abrão Olha se você for pra Curitiba Você vai O pessoal vai dar uma risada Do jeito que o Abrão fala Porque né Sempre tem aquela Aquela criança que Dá risada Que zoa Que faz alguma coisa né Porque o Abrão fala Paulista né O Abrão é paulista Fala ali o sotaque paulistano E aí se você vai pro Paraná Rio Grande do Sul Você vai ver que as pessoas Vão falar totalmente diferente de você É Então vai ter aquela diferença Vai ter aquele que vai Vai zoar Que vai rir Que vai achar engraçado Como você fala né Sempre vai haver E aqui também Aqui eles sempre acham Diferente do jeito que a gente fala Eles percebem Na hora que nós somos Imigrantes Só pelo jeito da gente falar Nosso sotaque Muitos já sabem Que na hora que nós somos Brasileiros É só por falar Outros não Outros Pensa que nós somos da Colômbia Do Paquistão né Abrão Paquistanês Já me perguntou Se eu sou paquistanês Nós somos Marroquinos Já me perguntou Se eu sou da Colômbia Uma vez que eu tava no parque Aí chegou os meninos Perguntando se eu sou Se eu sou Marroquina Eu falei Não Eu sou brasileira É porque o Abrão É moreno né Do cabelo liso E a maioria dos marroquinos Que vem da África Eles são africanos também A gente não entende né Quando eu falo africano A gente só acha que africano É só o povo negro Mas não é né Marroquinos também são africanos E eles são assim Moreno Tem uns que são brancos Eles são moreno Do cabelo liso Assim O Abrão Parece muito né O Abrão Engraçado que o Abrão Parece muito com os marroquinos Que tem aqui E paquistanês também Aí muitos perguntas Nós somos né Mas a gente fala Não A gente fala Não Não A gente fala A gente fala Não A gente fala A gente fala A gente fala Não Salamaleco Para a gente né Eu mesmo Recebo salamaleco Quando eu estou Dentro das lojas Da Primark Principalmente Eu salamaleco Para a casa Aí eu Olha assim Não 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 Eu sou em árabe Não sou em Marroque É assim que Eu não sei Hablar muito Mas Desenraso Com o meu castelhano Quando eu estou Nos lugares E aqui gente A gente fala Eu falo em castelhano O tempo todo Eu só falo em português Aqui dentro de casa Com meus filhos Mas se eu saio Da porta de casa Para fora Eu tenho que falar Em castelhano Porque as pessoas Não entendem E muito menos Se você vai no mercado De um marroquino De um paquistanês Eles mal entendem Ainda o castelhano Né Abraão Que geralmente São imigrantes Que acabaram de chegar De outros países E é isso gente É Hoje Já vai fazer agora Três anos Que nós estamos aqui né Abraão E gostamos muito De morar aqui na Espanha Nos adaptamos Estamos aqui Agora já estamos Adaptados e habituados Ao catalã Mas no início Não foi fácil Foi muito difícil Pensamos em voltar Para Portugal Várias vezes Principalmente Por causa das crianças Por causa da adaptação Na escola De aprender o idioma Mas é assim Foi passando os tempos E nós fomos superando Os obstáculos É assim E já estamos aí Completando três anos De Espanha E agora o Abraão Vai para o sexto ano Esse ano Ele vai aprender Um pouquinho mais De como que é O jeito escolar aqui E vai ter que falar Muito mais catalão Agora esse ano né Porque Na sala de aula As professoras não deixam falar Castelhano É catalano Ele precisa aprender Até na aula de música Eu tenho que falar Até na aula de música A professora Se você falar em castelhano Ela começa a falar Fala de novinho em catalano Ela manda você falar Novamente a frase É para a criança Aprender o idioma E se você vem para a Catalunha E quer viver aqui Você tem que aprender E se você quer tirar Sua residência Aqui na Catalunha Tem que fazer 100 horas de curso De catalão Se você não fazer 100 horas de curso Senão você não pega a residência E é isso gente Se vocês tiverem mais Algumas dúvidas Coloquem nos comentários Que a gente volta aqui Para responder Vou dar um Um banhinho no Juan Agora que agora Ele vai tomar um leitinho né filho Acabou de acordar E a gente vai fazer Um passeio aqui em família E Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo